Olá, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês mais um caso muito interessante neste pequeno vídeo. Uma moça, uma jovem, mulher, me procurou com esta íris. Olha que coisa linda, linda de se ver quanta informação tem nesse olho. Quando eu cheguei nessa íris, logo me chamou a atenção estas estrias acumuladas na parte ciliar dessa íris. Olha o que que eu vou fazer agora para mostrar, para realçar esses sinais. Olha só, vou colocar em 3D, relevo 3D, vou colocar aqui só, não vou nem aplicar, ok? Olha aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Cor original, pronto. Olha, deixa eu tirar essa, essa, isso aqui da frente. Quanta ansiedade tem essa moça. A cabeça dela parece uma rede de fios elétricos desencapado, o vento balançando e dando faísca dia e noite sem parar. Agora eu vou desfazer isso aqui. Veja a somatização na área central e em algumas partes o colarete se apresenta em relevo e com muita pigmentação associada ao colarete. Quando eu vi isso aqui, logo eu pensei em alguma doença autoimune e chamei a atenção dela para a situação intestinal e logo ela me confessou doença de Crohn. Você conhece essa doença? Você conhece alguém que sofra de doença de Crohn? É mais uma doença autoimune que se somatiza em partes do intestino delgado e também do intestino grosso. Uma moça já vegetariana, nos últimos tempos vegana, porém com um alto consumo de doces, de farináceos e quando eu tirei o doce, o farináceo, a proteína animal ela já tirou e trabalhamos o emocional dela, ela voltou e disse, Edomar, eu voltei a viver. Ela não tinha mais qualidade de vida. estamos logrando muito sucesso nas doenças autoimunes. Esta é uma doença autoimune somatizada na parede gastrointestinal. Erros ao longo de anos na alimentação, no estilo de vida, ela é rebelde, ela reconhece que é rebelde. Quando ela estava melhorando ela descambava a alimentação e também de fundo emocional, uma ansiedade, uma eletricidade muito grande. Então para uma situação dessa, trabalhar o emocional, nós temos hoje frequenciais poderosos para o emocional, substâncias, cartinhas da manga que não falham para o emocional, trabalhar a alimentação, eliminar o doce, o leite, o farináceo. Ah, mas o exame não acusou nada quanto ao glúten. Esqueça o exame. Tire o trigo, o leite, o doce, a carne da sua vida. E muita abóbora. Abóbora crua. Suco de abóbora crua três vezes por dia. Isso é só um começo. Para você ver que existe chance de você levar uma vida normal com uma doença que castiga muito como essa. Ok? Até nosso próximo vídeo.